Então, amigos, vamos tentar encerrar essa live com chave de ouro, fazendo a nossa última lumissa, com a Luísa Costa, que a gente está fazendo a mentoria com ela já há vários vídeos, você consegue ver desde o primeiro passo, lá atrás, na época dos briefs, lembra da época dos briefs, carnaval de 97? Quando a gente escolheu o briefing juntos, democraticamente? Então, escolhemos o briefing, depois a gente foi desenvolvendo a imagem e chegamos hoje no resultado final da ilustração da Luísa. Então, é o TCC aqui, né? Tipo, a apresentação do TCC e vai ser muito legal, eu garanto para vocês. Opa! Alô! 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 Quem fala? Tudo bom? Oi, Luísa! Tudo bom? Estou um pouquinho nervosa, já deu uma dorzinha de barriga agora. Ixi, você quer que a gente espera você ir no banheiro, Luísa? Sacanagem, calma aí, eu estou brincando. Não, o que é isso, pô? Já, já, nem sei quantas semanas a gente já está fazendo a mentoria, faz muito tempo já, eu nunca conversei com a Luísa por voz, mas, pô, da hora, muito prazer, Luísa. Prazer, prazer. Seis semanas, sei lá, cinco, quantas foram? É, cinco vídeos, cinco vídeos já. Então, esse é o sexto. Então, cara, ó, que da hora. Luísa, muito obrigado, já desde já, assim, pelo empenho, pela parceria aí no desenvolvimento da mentoria, porque mentoria, se eu tiver só aqui parado, não acontece nada, né? Quem faz a mentoria são vocês. Então, eu tenho só agradecimentos, antes de qualquer coisa, pela sua participação. Mas antes da gente mostrar a arte, se você puder, se apresenta pro pessoal, por favor. Bom, eu sou a Luísa Costa, e eu já tenho um histórico trabalhando com estúdio de animação, e daí, ano passado, em 2023, eu pedi demissão, e daí eu comecei o ano todo desempregada, só estudando, pra entrar nessa área de ilustração de jogos. Aí, eu conhecia, tipo, eu já conhecia o Marco antes, mas eu comecei a acompanhar o Marco mais agora, porque, né, eu tinha mais tempo, né, desempregada e tal. E foi muito forte, assim, de eu ter conseguido acompanhar o Marco, me ajudou demais, assim, conhecer o pessoal do Discord mesmo, tipo, me ajudou muito. Da hora. E tá sendo bem legal, eu gostei muito de fazer parte dessa mentoria, e, enfim, fazer parte do canal também, né, porque vai tá os vídeos aí, e aí eu vou poder reassistir depois. Enfim, muito feliz. Sim, vai dar um medinho também, né, ao mesmo tempo, tipo, tá, cara, vai virar vídeo isso aqui, então é meio, tô meio, né, tá ali, por muitos anos. Pois é. Dá medo. É que eu esqueço disso, né, mas é meio bizarro se parar pra pensar, mas o que que não é na nossa live se não é uma grande reunião de desempregados, não é mesmo, pessoal? Não, mas foi muito bom, e é muito bom também. Pô, legal. Eu acho que, vamos mostrar a arte? TCC, Season Finale, vamos mostrar, então, a arte da Luísa, que eu tô aqui vendo o monitor. Vocês não tão vendo, mas eu tô vendo o monitor que ficou muito da hora. Eu já falei pra ela, tipo, todos os feedbacks que eu tinha que dar, eu já falei, já tá tudo certo, agora era com ela mesmo, agora é questão da Luísa finalizar. Ah, então, meus amigos, essa é a imagem final da Lumissa. Olha que da hora. Eu, pra ser sincero, eu nem vi a imagem de o Luísa, eu não vi a imagem final, assim, eu só dei uma olhada por cima, eu falei, não, da hora, da hora, massa. Bora, eu quero ver junto com a galera, então, olha que legal. Cara, o meu olhar, ele é treinado pra ser insuportavelmente chato, né, eu tenho um feedback só, mas depois eu falo. No final desse vídeo eu falo, não, mentira, pode postar, pode postar, eu vou me segurar, tem uma coisa só, mas tá muito da hora, cara. Pô, fantástico. O fundo ficou muito bom, eu adorei que você conseguiu definir com bastante simplicidade os elementos, sabe, você não ficou exagerando no render. Eu tava muito preocupada com o fundo, tanto que eu fiz várias vezes, tipo, eu pintava e daí eu via que tava demais e daí eu apagava a leia e refazia tudo de novo, porque eu queria deixar simples, sabe. E vi bastante referência também, fiquei focando no fundo das artes de Hortstone, vendo, tipo, tentando ver, tipo, o tamanho das pinceladas que eles faziam, como eles faziam os tijolinhos. Então, tentei simular, bem como... É porque, assim, tipo, aquelas referências, aqueles estudos que eu fiz das velas, as velas eram uma parte principal da imagem. Sim. Aí elas eram muito renderizadas e tal, e daí eu comecei pintando pelas velas e daí eu tava renderizando demais elas e daí eu acabei tendo que procurar mais referência pra ver como que ficavam elas mais simples, sabe. Aham. Pô, mas ficou muito legal, cara, de verdade. Eu adoro como o render cresce, sabe, indo pro rosto da personagem, então a gente começa com um render um pouco mais simplificado, se a gente pode chamar disso, né, aqui nessa parte inferior, e ele vai crescendo e ganhando nitidez até a gente chegar no rostinho dos personagens. Mas achei que ficou muito legal, acho que foi um exercício muito bom de controle, né, de entendimento de estilo, entendimento de render mesmo, de autoconhecimento até nessa questão de gosto, né, de saber o que você curte. Qual que foi a maior diferença que você sentiu desse trabalho pros outros que você fez? Você consegue pensar isso? Uhum, consigo. Eu sinto que na mentoria eu consegui ter um pouco mais de disciplina, assim, de tentar separar as etapas, porque antes, tipo, todas as artes, assim, que eu começava a fazer, eu meio que já tinha ideia na cabeça e eu não explorava tanto antes, sabe. E como tu me deu o briefing, foi maravilhoso, porque daí, quando eu já começo com o meu briefing, eu já meio que visualizo a imagem final na cabeça, sabe. Aí, contigo me dando o briefing, eu meio que, tipo, fiquei, meu Deus, não sei como que vai surgir essa imagem. E daí, ao longo das etapas, assim, a primeira de ideias foi muito difícil, né, que era tentar pensar em ideias diferentes. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha explorado tanto, eu fiz 20, né, em explorações. Tinha algumas meio repetidas, tipo, daquela dela comendo a fruta e tal, mas eu nunca tinha feito aquilo antes, Marco, foi, tipo, é um marco na minha vida, literalmente. Poxa vida! E daí, depois, eu nunca tinha feito uma exploração de thumbnail, assim, tão, tipo, detalhadinha. Tipo, eu quis, eu sei que a maioria das coisas que tem no ArtStation, elas são mais enfeitadas, né, e tal. Mas eu tentei deixar as thumbnails, nunca posso dizer, com uma qualidade, sabe. E eu nunca tinha feito isso antes, eu nunca tinha feito um color composition bonitinho. Tipo, eu só jogava, tipo, uma layer com color, assim, por cima só pra ter uma ideia. Daí, eu assistia o vídeo de color composition que tu fez pro Galo, na missa do Galo, e aquilo me ajudou muito a fazer a minha. Mas o que eu mais tive dificuldade foi da exploração das ideias iniciais e de tentar aplicar os estudos, principalmente das penas ali, da ASA. Foi muito difícil, assim, parece que foi fácil, porque, né, parece que vocês, tipo, eu vendo só os elogios, assim, parece que, né, eu tive facilidade. Mas não foi muito fácil, não. Só fui um pouquinho. Mas eu sinto que me ajudou bastante a evoluir. E a cada, tipo, arte que eu tava fazendo durante o ano passado, comecei com a fanart da Pitô, aí eu fui pra do Belchior, aí depois eu fui pra aquela da Elfa Gaslinger. E conforme eu vou fazendo, tipo, eu sinto que eu vou levando menos tempo e talvez a dificuldade vai diminuindo um pouco, sabe? Aham, sim. E tá sendo bem legal, assim. Espero que na próxima fanart de Hearthstone seja um pouco mais de boa, não sei, vamos ver. Inclusive, eu tenho umas perguntas pra fazer no final sobre as próximas. Opa, da hora. Claro, claro. Não, eu quero só pontuar o que você falou, que um grande diferencial dessa mentoria específica pras outras que a gente fez foi realmente ter parado um pouquinho pra fazer uns estudos. E eu achei que isso foi muito legal. Foi um diferencial importante pra que você tivesse mais ferramentas na hora de executar. É claro que a gente só vê o resultado final e parece super fácil, mas esse processo de quebrar a cabeça, tentando encontrar soluções, e como que você resolve tal elemento da pintura, tal material, é isso que faz você desenvolver como artista. E você nunca vai esquecer disso. Acho que essa que é a parada mais da hora. Você nunca vai esquecer como você resolveu as penas desse grifo. Você nunca vai esquecer como você resolveu o rostinho da personagem, lembrando ali dos trampos que você fez os estudos e tal. Você nunca vai esquecer. Porque até tem um outro fator a mais que acontece aqui na mentoria, eu acredito. Mas esse momento, ele é emocionalmente importante, sabe? Porque quando a gente faz as coisas de uma forma muito automatizada, robotizada quase, a gente não leva tanto em consideração aquilo, a gente acaba até esquecendo, porque a gente não tem uma conexão tão forte com os estudos. Mas quando a gente tem um estudo feito com o que eu chamo de quebrar a cabeça, sabe? A gente fica quebrando a cabeça, tentando resolver um problema, a gente fica emocionalmente conectado com aquela solução. E aí que eu falei, tem o fator extra, que é tipo a repercussão da imagem. Você tá aqui na mentoria, esse friozinho na barriga que você falou de participar. Isso tudo conta emocionalmente pro seu cérebro entender que isso é uma fase importante, é um momento importante que, de novo, você não vai esquecer essas soluções e tal. E a gente vai criando o nosso pequeno arsenalzinho de soluções, assim, sabe? Então, com certeza você vai, você mesma vai tornando o processo de criar a ilustração mais fácil. Porque você não vai ter tanta dificuldade pra resolver um rosto. Porque você já fez alguns rostos, então meio que você já vai usar aquele recurso que você criou. Então você só vai aplicar, sabe? Mas é muito da hora mesmo, assim. Eu achei essa missa bem da hora de acompanhar, de ver o empenho, enfim. Você falou que tinha perguntinhas. Depois das perguntas eu vou dar o meu último feedback pra você. Eu não vou me segurar, eu vou dar o meu último feedback. Não, é só mais, tipo, pra como eu posso prosseguir depois dessa primeira fanart, sabe? Tipo, se eu... Porque a minha ideia é tentar trabalhar com isso, né? Então, tipo, as perguntas talvez... É porque eu sinto que, obviamente, que é a primeira, né? Então, vou ser mais devorado. Mas tem como alguma estratégia de como fazer pra eu tentar ser um pouco mais ágil, assim. Tipo, talvez cronometrar o tempo, ver uma média que eu levo. Aí, depois, na próxima, eu cronometo também. Porque eu não sei como é coisa de produção. Tipo, eu tenho um certo tempo pra fazer... Pra produzir tal carta, né? Pra empresa. Aí, eu queria meio que me treinar, assim. Pra eu conseguir chegar, tipo... Num nível legal, só que com um tempo curto, talvez, né? O tempo que eles aceitam pra me contratar. Não, ótimo. Eu acho que você... Você tá muito cansada? Eu já tô até pensando, talvez, em qual que vai ser a próxima. Se eu pego alguma ideia daquelas de spell e faço. Ou eu tava até pensando, tipo, se talvez... Acho que vai ficar muito repetitivo, né? Se eu usar os mesmos personagens. Não. Talvez pensar em outro. Não? Não acho. Não acho. Eu ia comentar exatamente disso. Se você não tiver cansada, eu já engataria numa nova ilustração. Pegando uma thumbnail que você já fez. Porque aquela parte de spell ali, eu já dei feedback. Então, você já sabe como pegar e prosseguir. E é legal você tentar seguir sozinha. Claro, eu vou estar sempre aqui. Se você precisar de alguma ajuda pontual, alguma coisa assim, eu vou estar sempre aqui. Mas eu já pegaria e engataria uma carta, uma ilustração diretão, assim, sabe? Tipo, aplicando os mesmos estudos que você fez. Eu não acho repetitivo. Eu acho que é mais uma imagem que soma o seu portfólio, que é muito massa, sabe? Não vejo problema nenhum, na verdade. Eu acho super positivo. Até porque eu vejo que... Assim, eu não jogo o Hurtstone. O que deve ser um crime, né? Pra quem joga... Não, nada a ver. Mas eu vejo que, tipo, tem umas sequências de cartas que é, tipo, com o mesmo personagem e eles estão até com a mesma roupa, sabe? Isso. Não, e você já passou um tempo desenvolvendo isso. Então, não tem por que você fazer tudo do zero, assim, sabe? Tipo, o mais importante agora é exatamente ali o que o Dogsy falou, ó. Mostra a consistência. Eu acho que é muito legal você mostrar a consistência de acabamento. Que você consegue pegar os mesmos personagens e reproduzir eles em ilustrações, em situações diferentes, com o mesmo acabamento, com a mesma qualidade. E agora é uma questão de produção, sabe? Tipo, de ritmo mesmo. De marcar um passo ali de estar sempre postando coisas novas e alimentando o seu portfólio até você conseguir o seu trampo, assim, sabe? Eu acho que é muito valioso, na verdade. É, acho que daí eu vou ficar mais segura, até, tipo, porque eu fico meio insegura de tá, fiz uma e eu mando, aí eu consigo algum trampo e tal, mas daí, com o tempo que tem a deadline, eu não consigo fazer na mesma qualidade das coisas que tem no meu portfólio, sabe? Às vezes me bate mais segurança, assim. Acho que você só vai saber fazendo mesmo. Então, se você quiser baixar o Clockify, que é um programa que marca as horas de trabalho, pra você saber, mais ou menos, agora, qual é o seu real ritmo, porque aqui não tem como você saber, porque a gente tá, você tem que esperar um negócio, tipo, a live, sabe? Tem uma demora. E você fazendo por conta, já com as referências, já sabendo exatamente o que você quer fazer e como que você quer o resultado final, é muito mais rápido, muito mais ágil. E você já fez os estudos, o que é melhor ainda, assim, sabe? É, e daí, tipo, eu vou conseguir resolver as penas do Griffo, por exemplo, na próxima, sabe? Exatamente. Que eu já fiz e tal. Exatamente. Enfim, ansioso para o futuro. Eu também, com certeza, com certeza. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Posso dar o meu feedback? Pode, pode. Beleza, então o meu feedback é que isso tem que ser postado imediatamente. Não quero mais ver essa imagem aqui solta, sem estar no seu portfólio. Então, aperta o Publish e já poste imediatamente. Galera da live, sigam a Luísa no Wordstation, no Instagram. Vamos dar sempre esse calor aqui da nossa comunidade, que é muito importante, que é muito legal. Então, meu último feedback está ótimo. Posta! Entendeu? Posteio, 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 já estava pronto ali. Então, já executou. Está engatilhado já, o projetinho já está aqui. E é legal do projeto também que a Luísa criou uma cartinha fake, que é ótima, é muito da hora, que é essa aqui, ó. E ficou assim. Eu adorei que você criou um Battlecry aqui de Draw a Secret. Eu achei muito legal mesmo, porque é como se ela estivesse sempre recebendo um presente novo. Eu consegui imaginar a vozinha dela falando alguma coisa, sabe? Muito da hora, ó. Vamos dar uma olhadinha no projeto, ó. Então, feedback aplicado imediatamente. Olha que beleza, hein? Ah, que bacana. Stumbineus, ótimo. Coloquei as ideias dos Minions. Aí, tipo, eu pensei em colocar na de Spell, mas como a cartinha é a de Minion, né? Deixei escondido aqui, né? Daí eu vou fazer. Reutilize na próxima. Reassiste o vídeo lá. Eu lembro de ter dado uns feedbacks a respeito de deixar elas mais com carinha de Spell, mas está muito massa mesmo. Eu acho que... Pô, eu acho que já dá para mandar o portfólio para algumas empresas, mas com certeza tendo mais uma em imagem, é o ideal para mostrar consistência, assim, sabe? Porque agora os estilos estão diferentes. Se você tiver mais uma cartinha de Hearthstone, já dá para, com certeza, mandar para alguns contatos, assim. Vai ser bem legal. Não sei, o Alan está no chat aí, não sei, às vezes. Está aí, Alan. Você viu aí, tá? Está aí no mundo, tá? Ó. Open for opportunities. Não sei, tem vários artistas que assistem aí o canal, né? Quem sabe, né? Está disponível. Uma grande artista para trabalho. Beleza? Repentemente, ó. Repentemente. Né? Mas beleza. Obrigado, viu, Luísa? Muito, muito da hora mesmo o resultado. Da hora demais, ó. Eu pedi aplausos. Você não vai ouvir, mas sinta os aplausos aí do chat. Da hora demais acompanhar. Lembrando sempre do empenho da Luísa na apresentação. No esforço de sempre mostrar mais do que eu pedia. Nunca fez apenas o que eu pedia. Sempre fez muito a mais. Então, é um exemplo aí de esforço e de abraçar a oportunidade. Isso é muito da hora mesmo. É só agradecimento da minha parte, viu, Luísa? Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você, de verdade. Ai, Márcia. Claro que foi muito, muito obrigado. Mandar aí, ó, para a galera. Eu não sei nem como agradecer. Eu me sinto muito privilegiada, assim, de estar aqui, sabe? De ter sido escolhida. Enfim. Muito obrigada para a galera que apoiou e acompanhou. Ah, eu vou parar de falar. Ah, senão eu vou chorar aqui. Não quero. É, ela merece. É, ela... Enfim. Valeu, todo mundo. Valeu, galera, pelo apoio também lá no YouTube. Tipo, é uma missa que a galera curtiu bastante de acompanhar. E valeu o apoio de todo mundo mesmo, os comentários. Deixem aí os comentários também para a Luísa ler depois, que com certeza ela lê. Enfim, tem o like lá no ArtStation. Os links estão todos na descrição. Vocês vão ver com calma depois, beleza? Valeu, Luísa. Muito obrigado aí. Valeu. Um abração. Tchau. Tchau. Show demais, né? Pô, que da hora, que da hora, cara. Olha, que momento, meus amigos, que momento. Mais uma missa concluída, mais uma mentoria concluída. Lembrando que a gente vai... Cara, agora vai ser... Nesse canal de YouTube vai ser basicamente mentoria. E eu tô muito feliz com isso, porque não tem preço a ouvir o que a Luísa falou. Não tem preço a ouvir o que a galera sabe acompanhar, o desenvolvimento de um artista. E realmente, com bastante carinho, a gente ir lapidando algumas coisinhas ao longo do processo. Pô, isso não tem preço de verdade. É muito, muito da hora. E é uma honra pra mim poder acompanhar artistas tão talentosos como vocês aí, galera. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo, tá? Valeu. Valeu. Até a próxima.